Quando nós falamos de vida, nós falamos de tudo que nós estamos imersos e as ameaças contra a vida estão em todas as dimensões, então por isso não tem como nós abarcar tudo, porém nestas duas horas e 15 minutos que estaremos juntos, vamos refletir algumas coisas, sejam elas provocantes ou não, às vezes vai mexer com a nossa realidade, mas eu falarei aqui para vocês como sacerdote, como padre da igreja, então até os conceitos que vocês ouvirão são conceitos teológicos, não se assustem porque será que o padre pensa nisso, pensa aquilo, porque na nossa formação acadêmica, cada setor da ciência nos dá um certo conceito sobre vida, sobre direito, justiça, solidariedade, sociedade, mas nós como igreja nós vamos olhar a partir da teologia e da bíblia, combinado? vocês vão ficar bravos comigo lá no final e me lixar ali fora daí, eu vou sair bem daí. Eu vou tentar seguir, eu preparei quatro documentos que vocês podem ter acesso no WhatsApp mesmo, eu entreguei para o padre João Paulo, são documentos leves, podem levar para trabalhar nas paróquias, bem tranquilo. um deles é a apresentação, como estão vendo ali, data, local, tudo isto, depois tem um outro documento, uma síntese em PowerPoint, que é sobre a parte 1 do documento, que fala sobre o ver, não o ver do método ver, julgar e agir, é do ver do enxergar, esse a gente vai ter uma boa reflexão. E a segunda parte que é o documento do sentir compaixão, a gente vai ver como é que estamos sentindo, e a terceira parte do cuidou dele, por isso os quatro documentos de PowerPoint sintetizando tudo isto. Não dá para nós aprofundar muita coisa, mas dá para nós ter uma noção de que direção a campanha da fraternidade está nos enviando, isso é importante. Eu vou deixar vários exercícios em torno da campanha, exercícios espirituais, temas de casa, viu professor, vocês fazem isso para os alunos, eu vou fazer para vocês hoje. Temas de casa, tudo isso. Primeiro deles, pega o celular, está com a internet, ou você pode usar celular, pega lá. Eu vou mencionar o que vocês vão pesquisar, vocês vão acionar o celular e depois em casa vocês vão terminar de assistir, não vão ficar assistindo filminha na minha palestra aqui, senão eu enxergo, não tem jeito. Então digite lá, escolha a tua ferramenta onde você pesquisa, até no YouTube dá. Homem é queimado vivo em Porto Alegre. Acesse lá, homem é queimado vivo em Porto Alegre. Irão aparecer vários temas. O que eu quero que vocês assistam em casa, se alguém pode ligar, agora não tem problema ter o som do celular, pode dar o play. O que eu quero que vocês assistam em casa é um vídeo que aconteceu ano passado de um homem, ele era membro de uma quadrilha de traficante, ele estava devendo e ele cometeu um crime civil, que foi um estupro, e ele não pagou a dívida do crime. Então a mulher, que era chefe da quadrilha, ela determinou que ele deveria ser queimado vivo e transmitido ao vivo pela internet. É isso que vocês vão ouvir neste vídeo. Conseguiram acessar? Pode notar que aparece em outros vídeos, queimado em carro, queimado em casa, tem que escolher aquele que é uma reportagem da TV local lá de Porto Alegre. E aí o questionamento, agora está bom, pode desligar, senão eu quero que vocês me olhem aqui. Hoje eu até tomei banho para vir falar, porque ia ser filmado, não coloquei o clésimo porque não coube no pescoço, estou engordando. No Curitiba está boa comida lá. O que nós levamos a nos refletir nesse filminho ali, nesse vídeo, nessa reportagem? Que valor tem a vida? Vocês já imaginaram aqui, aqui na frente, um entre nós ser escolhido, ser amarrado às mãos e aos pés, sedado à boca, lançado gasolina, ateado fogo, e alguém dentre nós faz uma filmagem com uma selfie, transmitindo via internet a morte de alguém. E a gente pergunta, que valor tem a vida? Se nós humanamente somos capazes de fazer isso com um ser humano, imagine com a natureza, com os animais, com o cosmos, aí, tudo perde o valor. Agora eu faço uma pergunta, eu gostaria que você sentasse confortavelmente, deixe a circulação sanguínea, não precisa tirar as coisas da mão, pode ficar tranquilo que é rápido, mas sente confortavelmente. A pergunta que eu vou te fazer, Qual foi a última vez que você sentiu compaixão? Tá ok. Depois, continue refletindo sobre a tua resposta. Se preocupe se você demorou em encontrar a última vez que sentiu compaixão. Isso é resultado de um mundo do indiferentismo, coração árido. Não é tão simples nós sentir compaixão. Nós passamos ao lado de alguém sofrendo e a gente não sente compaixão tão fácil. Mas eu gostaria que vocês fizessem de forma reflexiva, como oração, em casa. Não precisa ser aqui, nós temos que seguir outros passos. Quando foi a última vez que eu senti compaixão? E aí nós vamos identificar como é que nós estamos nos encontrando humanamente. Será que temos um coração de compaixão? É esse o coração do bom samaritano. Um coração que se compadeceu. Tu tá atento na câmera? Eu vou sair do lugar aqui. Ele me plantou os pés aqui. Não saia para que eu vou te filmar inteiro. Eu vou desobedecer agora. Veja. O levita e o sacerdote passando ao lado de quem está caído. Olharam, passaram ao largo. De repente veio um estrangeiro. Não era israelita. Era um samaritano. Um homem, um cidadão da Samaria. Veio, deparou, desembarcou do seu animal. Se debruçou sobre o homem doente. Machucado. Este sentiu compaixão. Os outros estavam preocupados com eles mesmos. O sacerdote sabia que, na lei judaica, se ele tocasse em sangue, ele se tornava impuro. Se ele estivesse impuro, ele não poderia celebrar o culto. Em nome da lei e do culto, ele deixou de atender um doente. Isso é perigoso gerar em nós um coração tão árido e tão indiferente que pode acontecer o que acontecer e nós continuamos com os nossos rituais. E não paramos para olhar. Está cheio de caídos ao nosso lado. Não necessariamente caído, ferido, ao beira do caminho, porque foi assaltado, foi salteado. Há caídos que estão caminhando. Há caídos que estão trabalhando. Há caídos que estão convivendo conosco. Mas que mente, psicológico, emoções estão caídas. Precisamos ser cidadão samaritano, igreja samaritana, família samaritana. Por isso que nós, olhando a vida, nos deparamos com várias realidades da qual nós, às vezes, nos assustamos. Ficamos perplexos. Tinha um cardeal chamado de Aloysio Lohchaider. Está ali o nome dele, bem no finzinho, na última linha. Dom Aloysio disse que a campanha da fraternidade é muito importante na vida da igreja, na vida da comunidade. Porém, a gente tem que dar alguns passos nela. Eu vou olhar aqui no computador, vocês olham lá. Eu quero que vocês leiam, em voz alta, juntos, a hora que aparecer as letras vermelhas. Vamos lá? É nela quem? Na campanha da fraternidade. E aí, esta pergunta, você acredita na campanha da fraternidade? Eu imagino que vocês forem escolhidos pelo CPP, pelo padre, para virem aqui para representar a paróquia, para serem promotores da campanha da fraternidade. E aí, a primeira pergunta. Outra letra vermelha, juntos. É indispensável... Isso, Fitchus, olha, vou sair de novo aqui. O senhor não vai cochilar. Os outros estão tudo, pode cochilar. O que tem de mística aqui no cartaz? Vai com o dedo. O que tem de mística neste cartaz da campanha da fraternidade? É preciso, o Dom Cardeal disse, embuir-se. Pode imaginar encharcar-se, embebedar-se da mística. Não é um tema teórico. A campanha da fraternidade, ela fala da nossa vida, liga a fé e a vida. Outra letra vermelha. É indispensável... Fite os olhos no cartaz, novamente. O que tem de espiritualidade nesse cartaz? Santa, dulce dos pobres, fala para a minha espiritualidade? As imagens, os rostos, as etnias diversas, as cores da pele, aquele menino de muleta, fala para a minha espiritualidade? Novamente. É indispensável... Isso, os métodos aí não estão no cartaz, estão no texto base, que vocês terão, e estarão no manual. Como nós colocar em prática, então, aquilo que nós acreditamos. Lembra a primeira parte? Vamos ler todos de novo agora? É preciso acreditar nela, É indispensável em imbuir-se de sua mística. Isto. Esta é o pedido do cardeal, Dom Aloysio Lohchaider, diante da campanha da fraternidade. Acreditar e deixar ela moldar a minha vida. Aqui nós não vamos adentrar, é só vocês lerem em casa, tranquilo. Então, qual é o objetivo geral? O que a CNBB quer com a campanha da fraternidade? É a direção, até um tempo a gente dizia bússola, hoje nós dizemos GPS. É o GPS pelo qual se encaminhará, então, a campanha da fraternidade está ali. Conscientizar. Ah, padre, mas eu já estou consciente. Será? Será que nós, como sociedade, estamos conscientes do valor da vida? Da defesa da vida em todas as dimensões? Aquele documento do Papa Francisco, chamado de Laudato Si, que ele escreve sobre a casa comum. Ele falou para a nossa vida social? Ou a gente talvez nem se deparou com ele? Aqui está esta conscientização. A partir da luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso. Dom é presente. Se Deus deu, nós temos um compromisso diante de Deus, que se traduz em relação de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa casa comum. Esse é o objetivo que a CNBB quer dar para a campanha da fraternidade. Aqui aparecem agora... Vocês conhecem essa catedral aqui? Já viram em algum lugar? Já visitaram? Essa catedral no Paraná é destaque. Destaque, super destaque. Nenhuma tem tanta visibilidade quanto essa. Aqui estão, então, os objetivos específicos que a CNBB nos direciona. O que nós devemos focar. Também não adianta nós ler aqui porque nós não vamos gravar. Então, tem no manual. Vocês colocaram na cadernetinha também os objetivos? Colocaram, não é? Então, vocês vão ter no bolso. Vai acompanhar no dia a dia das pastorais, das reuniões. Então, esses objetivos. Achei muito legal a criatividade, então, com a caderneta. E a gente vai anotar coisas importantes e já tendo as coisas importantes anotadas. Então, estão ali os outros objetivos. São dez os objetivos que temos. Esta imagem aqui foi gravada um ano atrás, em Minas Gerais, depois do desastre de Brumadinho. E aqui, nestas imagens, aparece a presença da igreja. Diante da dor, da perda, da destruição, a igreja está presente. Olhe a imagem. Esta imagem nós vimos na internet, vimos nos jornais. A imagem que destrói a vida em geral. Não somente a vida humana. E aqui nós encontramos realidades, estão conferindo a imagem? Realidades que eu não passei. Os meus parentes não passaram. Talvez os teus também não. Mas eram irmãos nossos que estavam lá. E aqui, agora vai aparecer um bispo tocando violão. Eles não conseguiram fazer muita coisa, mas estavam presentes na dor daquelas famílias. E continuam presentes na dor daquelas famílias. A igreja nunca abandona os seus filhos. Como a mãe que não abandona os seus filhos. Acompanha na alegria, na tristeza e até na hora da morte. Esta é a igreja católica que nós pertencemos. E que nós queremos fazer ela seguir adiante. Aqui não vem o caso de nós ver o que é justiça, o que é injustiça, o que foi, quem errou. Nós sabemos que há vida. Será que esses que estão embaixo da lama eram bons? Se confessavam? Comungavam-se? Eram de missa dominical? Eram de zimista? Será que eram justos, injustos? Nesta hora, o que vale é defender a vida. Nada é maior do que defender a vida. Nada está acima. E para este momento, agora eu passo duas telas, o Papa Francisco, ele escreve para esse momento de dor das famílias. E olha o que ele escreve. Exprimo minha dor pela tragédia que atingiu os estados de Minas Gerais no Brasil. Exprimo meu afeto e proximidades espirituais às famílias das vítimas. As famílias e as comunidades esperam da parte do Executivo rigor na fiscalização do Legislativo, a responsabilidade ética e rever o Código de Mineração e do Judiciário a agilidade na Justiça. Do lado ali, esse aqui é um vídeo que o Papa está falando para aqui. E agora, dia 25 de janeiro, ele gravou esse vídeo. Também se tornando próximo da dor das famílias. E aí, ali ele diz, olha, os 272, como é que o Papa se refere? Entre irmãos. Moramos na mesma casa. Veja, quando eu disse, eu não perdi meus parentes. Biologicamente não são meus parentes, mas a partir da fé, são meus irmãos. E o Papa se compadece desses irmãos que estão lá sofrendo com a perda dos seus. Depois podem assistir, este é um vídeo. Ele falando, se tornando próximo das pessoas que perderam tudo. Aqui nós temos uma tela com três perguntas. A primeira delas, você acredita na misericórdia, no bem? Responda somente para ti. Você acredita no bem? Segunda, a misericórdia é possível? E a terceira pergunta, como superar a injustiça? Essas três perguntas devem acompanhar os nossos projetos de pastorais. Qual é o conceito de misericórdia, qual é o conceito de misericórdia e o conceito de justiça? Aqui é que vem o nó górdion dessas três perguntas. Depende do que nós entendemos por bem, por misericórdia e por justiça, é o que nós vamos projetar pastoralmente. Vamos lá. Vamos imaginar que nós vamos pegar o óculos de Jesus. Jesus não usou óculos, mas vamos imaginar que ele usava. Pegar o óculos de Jesus e colocar em nós. Como é que ele veria o bem, a misericórdia e a justiça? Quando fores escrever um projeto pastoral, não esqueça disto. Não é necessariamente o que eu vi falar, o que eu aprendi na universidade, mas é o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E eu vou dar aqui, eu preciso já mencionar, um desses três conceitos que mais divide as nossas opiniões é o terceiro. O que é justiça? No conceito geral, civil, acadêmico, da ciência, justiça é devolver aquilo que é de direito. Isto ainda não é teologia. Ainda não é bíblia. Se eu trabalho seis horas, eu ganho por seis horas. Se eu trabalho oito, dez, doze, eu ganho por isso. Se eu sou um bom gestor de empresa, eu ganho, porque é a minha empresa. Se eu sou um intelectual, eu aprendi muitas línguas, li muitos livros, eu ganho. Se eu sou um agricultor e tenho muitas terras, então é de direito devolver aquilo que é de direito. Para a palavra de Deus, e no olhar teológico, justiça significa restaurar. Então, o conceito civil, ela é retribuir. Conceito bíblico, restaurar. Gravaram os dois termos? Retribuir e restaurar. Vamos fazer... Está atento na câmera? Então, está bom. Olhem aqui o homem caído, machucado, ferido, assaltado. Eu estou passando no meu animal e eu paro, desço do meu animal e eu vou cuidar dele. Qual é a retribuição que o machucado vai dar a mim? Nenhum. Qual foi a justiça do bom samaritano? Retributiva ou restaurativa? Qual foi? Começaram a compreender o que é olhar a Bíblia? E por isso que eu quis parar aqui, porque esse conceito divide muito nós. Ele está... O texto base descreve aquela parábola do vinhateiro, que ele vai na praça pública, encontra trabalhadores desocupados, às nove da manhã, ou meia-dia, às três da tarde, e às cinco da tarde. No final, ele paga a mesma quantia para todo mundo. No olhar civil, humano, racional da ciência, um não entende nada de administração. Vai falir a fazenda. Mas no olhar de Deus, ele está restaurando a vida daqueles homens pais de família. Por isso que ele fez o que fez. Por isso que na hora que nós olharmos o que é que a igreja nos pede, tem que cuidar para a gente não pensar somente com a razão, mas tem que descer ao coração. Aí eu consigo pensar como igreja. Então, tente gravar esses dois termos, retribuição e restauração. Vamos fazer melhor uma coisa? Agora eu vou pedir ajuda mesmo que não suba. Tu vem me ajudar aqui, fazendo um favor? Para sair na foto, na filmagem. Pode ficar aqui que não tem problema. Vocês vão me enxergar. Olha para lá. Ela tem um cabelo bonito, não é isso? Padre não pode achar muito bonito, mas aqui eu estou na frente de vocês, não tem problema. Você vai no salão de beleza, às vezes? Raramente, vai lá. Quando vocês, mulheres, que têm o cabelo bonito, vocês vão no salão de beleza, vocês trocam o cabelo ou restauram o cabelo? Não dá para trocar, não é? Vão tirar tudo, o couro cabeludo e colocar um outro. Não dá, vocês restauram. E ele volta natural melhorado. E vocês ficam ainda mais bonitos do que são. Algumas não, mas... Não, todas sim. Todas sim. O marido nem vê que fez. Volta normal. Então vamos lá. O mesmo cabelo restaurado. Vamos voltar na imagem. Está atento? O mesmo homem restaurado. Justiça de Deus. Bem simples de nós entender a partir do cabelo. Os homens não têm jeito de fazer essa restauração. Aí não dá. Eu, principalmente. Então, quando nós vamos pensar na vida, nós precisamos pensar em restaurar. Por quê? Há muita coisa injusta no olhar humano. Há muito criminoso que no nosso pensamento não deveria receber perdão, mas a pena de morte. No olhar nosso racional. Há muito pai de família que não mereceria, há muita mãe de mãe de família, há muito filho. Mas quando nós passamos a olhar com o olhar de Deus, nós sabemos que podemos restaurar. Mulheres casadas. O casamento está bem? Mas se vai trocar ou vai restaurar? Da mesma forma, a pergunta para o homem casado. Quantos e mais quantos que vivem trocando, mas não aprenderam, pastoral familiar estão aqui, né? Não aprenderam a restaurar o seu próprio casamento. E aí não dão conta de viver um ao lado do outro. Às vezes vocês têm filhos, adolescentes, que precisam ser restaurados. Não trocados. Nem tem como trocar um filho. Mas restaurar. E qual material que nós vamos usar para restaurar a vida, casamento, valores, filhos? E aí depende muito. Depende do material que nós usar. Então está ali aquilo que nós, num conceito geral, temos. Um conceito de senso comum e o conceito bíblico. O ícone da campanha da fraternidade, a partir da palavra de Deus, é esta senhora. Irmã Dulce ou Santa Dulce dos Pobres. Este é o grande ícone. Nós imaginamos que um santo, uma santa, não ri. Para nós é esquisito ver ela rindo. E a santa ri. E mais. Aqui eu tenho um jornal. Para vocês vai estar bem pequenininho lá. Esse jornal, Folha de São Paulo, ele diz que eles fizeram uma pesquisa sobre o lado B de Irmã Dulce. Como se ela tivesse dois lados. Porque no conceito da sociedade, o santo vive de joelho, mão arrumada, terço na mão, missa, óstea, confissão, leitura de Bíblia. Ela pegava na sanfona, alegrava a vida. Ela torcia para times. Ela vibrava com as crianças, com as famílias. Ela vivia como nós vivemos. Santa Dulce, vivia nas ruas da Bahia, especialmente de Salvador. E será que os santos de amanhã estão nas ruas de Maringá? Será que os santos de amanhã estão aqui neste auditório? Estão. Somos nós que estaremos sendo santificados. Talvez não reconhecidos no canão, na lista canônica. Mas seremos santos diante de Deus. Como é que a irmã Dulce viveu? Como é que foi o estilo de vida dela? E como é que está sendo o meu estilo de vida? Depende como nós vivemos, passamos pelos fatos da vida, é onde nós nos santificamos ou nos condenamos. É preciso cuidar disto. Eu acredito que os santos de amanhã estão aqui nas ruas, nas casas, na Arquidiocese de Maringá. Em Londrina está sendo um processo de canonização de uma irmã. e acho que há dois vizinhos. No sudoeste, tem de um frei. E é impressionante, ela nasceu na Itália e ele nasceu na Itália. Nenhum nasceu aqui. Por isso, temos que viver a santidade para entrar num processo de canonização e sermos considerados santos. Depende de como vivemos a nossa vida por aqui. Então, o Papa Francisco nos fala que o líder, o cristão, ele deve viver na alegria. Por isso, ele escreve a Evangelha em Gaudium. Dizendo que nós devemos viver esta alegria de evangelizadores. Lembram que ele diz que não se evangeliza com cara de vinagre, cara de sexta-feira santa? Mas nós devemos ter um rosto alegre, um semblante acolhedor. E até ele diz, não por proselitismo e convenção, mas por atração. E aqui me dói, eu não sei como meus irmãos padres pensam. Não sei se a nossa igreja atrai. Eu tenho medo. Eu estava dando aula de eclesiologia, numa escola de teologia para leigos. E eu pedi para os alunos fazerem um trabalho de pesquisa. E dei todas as normas lá, o que deveriam fazer. As idades, faixa de tarde, tudo isso. E aí, eu me assustei. Porque veio alguém que fez uma pesquisa, um diálogo com uma jovem de 19 anos. Que não participava da paróquia onde nós estávamos. Ela dizia que ela era ateia. E aí, uma das perguntas que eu fiz. Onde ela encontraria Jesus Cristo? E ela diz que respondeu, não estala de dedo. Na igreja católica. Aquilo, para mim, foi um amolecer as pernas. Por quê? Aquela jovem nunca veio na minha missa. E que tal se um dia ela viesse? Será que voltaria? Ali é que eu percebi que eu não poderia ser um padre mais ou menos. Eu deveria sempre aprimorar. Eu não poderia ter uma equipe de liturgia mais ou menos, uns músicos mais ou menos, acolhida mais ou menos, leitura mais ou menos, ambiente mais ou menos. O dia que aquela santa alma entrasse na minha paróquia, ela deveria ser atraída. Quer dizer, aqui eu quero voltar. E eu tenho medo de uma pessoa vir na nossa missa lá de vez em quando e não querer voltar. E o Papa Francisco está certo. Nem sempre nós somos uma igreja que a atrai. Eu não sei se aqui na Arquídea César vocês já viram falar, alguém falar assim, Ô, seu João, que bom que o senhor está aqui. Vai chover, né? Veio na igreja hoje, né? Quer dizer, uma acolhida magnífica, né? O seu João veio e vai sempre voltar, né? Ah, hoje, sexta-feira santa, o senhor veio, né? A senhora veio. Quer dizer, como que estamos acolhendo? Que igreja somos, tá? Então, assim, tantas linhas que nós temos quando o Papa fala, aqui eu estou mencionando da irmã Dulce, quando o Papa nos fala que devemos ser pessoas felizes, transmitir, exalar alegria por sermos cristãos, por sermos líderes. Eu imagino que vocês trabalharam hoje o dia inteiro, poderiam estar esticados no sofá, ter jantado, lavado a louça, estão aqui. Motivo de peso? Não. Motivo de alegria? Porque nós seguimos o nosso Jesus Cristo. E ele é o motivo base e edificante de tudo aquilo que eu faço na minha igreja. Se não for por ele, não tem sentido. Por isso que o Papa insiste tanto no Evangelho e Gaudium, que nós devemos ser homens e mulheres líderes da igreja, mas com semblante atraente. Atrair as pessoas para junto de nós, para a nossa comunidade. Eu acho que o meu tempo já está indo, então eu não vou parar nessas três fundamentações. Eu vou parar um pouquinho. Aqui no número 7 do documento, vai fazer uma breve leitura orante do texto de Lucas 10. Qual é o versículo do Bom Samaritano? Lucas 10, 33, 34. E o texto inteiro? 20 e 25, a idade do padre Valdir, até 37. É um texto um pouquinho maior. Porque ele inicia na pergunta de alguém intelectual e conhecedor da lei. Como eu faço para me salvar? E o que Jesus disse para o homem que queria se salvar? Cuide de quem precisa. Entenderam a jogada? Jesus deveria ter dito, talvez, participe da missa, vá no cerco de Jericó, reze o terço diariamente, leia a palavra de Deus todo ano. Ele disse, cuide. Cuide do próximo. Eu às vezes, pensando comigo, nós fazemos tantos ritos, celebramos tantas e tantas missas, temos tantas normativas para ser igreja, e não sei se a gente cuida daqueles que deveriam ser cuidados. Se eu tivesse, eu acho que não vou chegar nesse ponto. Vocês já viram falar naquele, no avanço da ciência, agora já está ultrapassado, quando descobriu-se que o átomo poderia ser subdividido. Então, criou-se um lado da ciência chamado de nanotecnologia. O que é em síntese nanotecnologia? É a força, a energia concentrada. Então, não mais a energia espalhada, mas concentrada. Então, ela pode produzir efeito muito maior. Por isso que a carenagem de um avião é super leve, mas super resistente. A raquete de tênis é extremamente resistente e super leve. Energia concentrada. Eu queria ter criado a paróquia com nanopastoral. Nós gastamos tanto tempo para fazer muita coisa, né? Aonde que precisa? Então, vamos direcionar a nossa energia de padre, de leigo, de líder, e aí nós produziríamos muito. Dizem que o avanço da ciência nessa área da medicina está em produzir remédio para o câncer com nanotecnologia. Então, eu tomo um coquetel de medicação e não vai cair os cabelos. Porque o remédio vai direto na célula cancerígena, não vai espalhar no corpo. Ganham para a humanidade. Então, se nós, como igreja, conseguíssemos direcionar a nossa energia de padre, de freira, de líder, de pastorais, quanta coisa nós poderíamos fazer, tá? Só para dizer que temos muitos samaritanos ali do lado. Olhem ali, bem em cima lá, eu voltei a flecha. Globalização da indiferença. Eu gostaria de voltar depois nesse termo da indiferença. Olhem a flecha, acompanhem lá. Então, nós queremos sair da globalização da indiferença e chegar na revolução do cuidado. Então, se vocês voltarem... O senhor está atento, olha. Se vocês voltarem para rabiscar um projeto de pastoral, lembrem disto. Nós vivemos num contexto de indiferença e nós queremos fazer a revolução do cuidado. Essa é a campanha da Fraternidade 2020. Fiquem bem atentos a isto. Quais são os passos a partir do bom samaritano que nós vamos fazer a revolução do cuidado? Acompanhem ali. O primeiro passo. Aproximar-se de quem precisa. Então, não dá para mim ficar somente nas minhas reuniões, na minha sacristia, no meu ar-condicionado, na minha missa dominical, nos meus rituais, nos meus sacramentos. Eu preciso me aproximar, ir, sair. Tem alguém da Legião de Maria aqui? Não? Então, dá para agavar, porque se estiver junto, não dá para agavar, senão fica o nariz empinado. A Legião de Maria faz isto, gente. Notem que elas rezam, elas e eles têm homem legionário, é tão bonito. Eles rezam as orações, rezam a catena, têm horário exato, deixam a catena, deixam as orações, a salinha delas, Nossa Senhora das Graças e, como diz o caboclo, pico a mula. Eles vão, elas vão e encontram coisas que nós não imaginamos. E é um movimento de espiritualidade tão bonito, porque eles trabalham muito, sistematizado e não mostram para ninguém. É impressionante. Eu fui conhecer esse trabalho deles, um pouquinho antes de ser padre, mas mais depois de padre, porque eu fui participando da vida deles. Eles não mostram. Eles vivem a espiritualidade profunda. Aproximar-se do homem. Aproximar-se do caído. Segundo passo. Parar diante daquele que necessita. É preciso parar. Não dá para passar ao largo. Terceiro. Gastar tempo. E aqui judia de nós, porque nós não temos tempo nem para nós, para a família, casamento e filho. Vamos ter tempo para doente? Para pobre? E a campanha da fraternidade pede para nós gastar tempo. Vamos ficar atento a isto. Eu vejo a nossa vida de padre. Eu lá em Curitiba, eu só trabalho, eu não tenho paróquia, eu só faço a parte administrativa da CNBB. E isto é um perigo. Porque pode, eu trabalho isso com diretor espiritual, para mim não cair nisso que eu vou dizer. Tenho consciência que posso cair. Em um coração indiferente, árido e frio. Porque trabalhar com administração, bens financeiros, pastoral, lideranças, não tem o contato da compaixão, do afeto, do amor. E eu atendo bastante enfermos nos hospitais. Curitiba, são mais de 50 hospitais na cidade, na região metropolitana. E eu depois que eu li esse texto do texto base, eu comecei a atender os doentes diferente. Eu percebi que eu não estava certo. Quanto tempo um padre, nós padres, gastamos aplicando a unção dos enfermos a um doente no hospital, gente? Cinco minutos. Quando muito? Quando eu li que o bom samaritano mudou a rota, desembarcou do animal, gastou o tempo, posou com o doente, até coloquei ali, pernoitou com o doente, no outro dia conversou de novo, daí foi e voltou. Eu pensei, meu Deus, eu acho que estou fazendo, aplicando o sacramento e não estou. Eu vou lá, unjo o doente, dou uma benção, aspejo com água benta, rezo um texto bíblico e vou embora. Cinco minutos, sete minutos. Mas os padres têm condições de fazer isso? Olha o tamanho das paróquias. Então nós precisamos achar uma forma de nós gastar tempo com quem necessita. Precisamos. Tem tanta experiência bonita de nós encontrar pessoas que estão desabadas, caídas, normalmente pelo lado emocional, que é a nossa grande doença do século. Jesus chega, toca no antebraço, confia, Deus te ama e a pessoa se reergue. A gente precisa fitar mais os olhos, tocar, gastar tempo, fitar para que possa ser reerguido muitos dos que estão à beira do caminho. Por isso ali, o ponto de baixo, passou a noite cuidando. E para mim isso aqui foi quase que um tapa na cara, porque passar a noite com o doente é tão fora do nosso cotidiano. Porque passar a noite ao lado de um parente doente internado no hospital, até a gente faz. Mas é alguém que eu não conheço, porque aquele homem não era conhecido do bom samaritano, ele nunca tinha visto e ele passou a noite cuidando. Existem pessoas que fazem isto. Agora dá para a gente fazer uma leitura. É, padre, eu estou longe de ser um bom samaritano. Eu faço as coisas quase que no automático. E faço e vira as costas. Então uma igreja samaritana é uma igreja que para, que cuida, que ama, que olha, que reergue. E ali, o termo bem no meio, alivia a dor. Gente, quanta dor tem na nossa sociedade, gente. Muito, muito. De múltiplas formas de dor que nós precisamos aliviar. Como padre, a gente chega a um grau de maturidade até bonito, né? Que se receber pedra ou receber elogio, a gente continua. Porque o nosso ministério não está atrelado ao elogio e as pedras que recebemos. Nós estamos atrelados ao seguimento do Senhor. Mas eu acho encantador quando no fim da missa, ontem eu estava assessorando a Diocese de Maringá, e no último intervalo, eram três trabalhos de grupo, uma senhora chegou desabando, em choro. Ela disse, padre, eu só quero te agradecer porque você aliviou o meu coração. Aí eu fiz uma cara de que não entendi, realmente não tinha entendido, porque ela se encontrou de como ela deveria ser na igreja e diante da filha dela. Aliviou. Na confissão, gente, vocês não sei se confessam aqui em Maringá? Tem? Tem pecado aqui também? Façam a experiência, gente. É tão... Não sei o que acontece na confissão. Eu, como padre, nunca entendi. Não sei se eu vou entender um dia. A mão do sacerdote não precisa tocar a pessoa, nem tocar a cabeça. não precisa, o padre não precisa tocar. Mas a hora que ele estende a mão e me dá a absolvição, é o alívio. Um cântico litúrgico bem cantado, uma eucaristia, uma palavra bem proclamada, um abraço. Eu vi a alegria de vocês se encontrando ali no hall de entrada. Um abraço sincero é um alívio. Então nós temos ferramentas para aliviar a dor de tantas pessoas. E o difícil e o que nos preocupa é que às vezes nós aumentamos a dor das pessoas. E não usamos do poder e da graça que Deus nos deu para aliviar. E aí nós nos perdemos como igreja. E ali está mais embaixo então, passou a noite cuidando dele, partilhou os seus recursos, meu Deus do céu. O meu cartão magnético é meu. Os meus pila é meu. Como que eu vou dar para um doente? Partilhou os seus bens. Lembra do texto? No versículo 35. Cuida dele. Está aqui o troco. Cuida dele. Se gastares a mais, amanhã eu te pago. Esse bom samaritano acho que não era nós. Nós, às vezes, para contribuir com o codismo a gente já contribui pegando só na pontinha, parece que tem um escorpião lá dentro do bolso. Nós temos um orgulho do nosso. Ele partilhou dos seus recursos. Retornou, criou o vínculo. O vínculo é a afetividade, criou familiaridade. Assim que Deus é para nós. Quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente se machuca no caminho da vida, Deus para, gasta tempo, cuida, nos pega no colo, gasta tudo o que ele tem. Dê o filho dele para nos salvar, Deus cria vínculo amoroso conosco. Por isso que eu faço a pergunta agora, já quase encerrando a primeira parte. Você sente que Deus tem compaixão de ti? sim ou não? Para mim tem. Todo dia, eu acho. Se Deus não tivesse compaixão de mim, gente, eu não estaria aqui. Não tinha jeito. Porque o amor que ele tem por mim ultrapassa o peso e o tamanho dos meus erros, meus pecados. como, aqui, por isso que vem esse desafio, né? Como desenvolver este olhar samaritano em um mundo onde o capital fala mais do que a vida, onde o consumo nos consumiu, onde os bens estão acima dos valores, como evangelizar nesta realidade? Por isso é que nós precisamos ficar atentos e não perder a esperança. Não dá para perder. se a gente não perde a esperança e não perde a fé, nós podemos dar passos. Se a gente se perde, não temos por que viver até amanhã. E a parte 1 é o ver, o viu. Depois vamos dar os outros dois passos, mesmo que seja rápido. Essa parte 2 do documento, ela está dividida em cinco partes, subpartes ou subtemas. E ali aparece o primeiro, bem do lado esquerdo, o olhar que abandona a vida das pessoas. É preciso ver qual a atitude nossa que está abandonando. A atitude de igreja. O ponto dois, o olhar que destrói a natureza. Parte três, o olhar da indiferença que exclui a vida. quatro, o olhar da solidariedade social. E o cinco, qual é o nosso olhar. Então, essa parte 1 do documento, do ver, do viu, está subdividida nessas quatro partes. E aqui nós visualizamos algumas imagens que fazem nós a refletir. esta imagem do canto superior direito. É uma imagem que vocês já ouviram falar, já se depararam, na sala de aula já aconteceu, dentro de casa, gente. Agora, depois que eles estão se automutilando os braços, daí usa a manga longa, então, o outro passo é mutilar-se as pernas, é mais fácil de esconder. esta realidade nós encontramos constantemente em todos os ambientes, todas as faixas etárias de jovens e adolescentes e todas as classes sociais. Realidade que ainda nós não sabemos ler na integridade, nem mesmo a psicologia consegue detectar as raízes de tudo isto. Mas eu posso dizer uma coisa, possivelmente a raiz está dentro de casa, pai e mãe. Vamos ver as pesquisas, estudos, análises que serão feitas aí na ciência, mas possivelmente pai e mãe. Ambiente frio de indiferentismo, de trabalho, de horário e de não ter tempo. eu não estudei psicologia, conheço um pouquinho, mas aqui a psicologia precisa aprofundar isto, gente. E assim, nós como padres acompanhamos a dor de um pai e de uma mãe quando encontra um filho nessa situação, gente. Não sei se vocês já passaram passaram por isso. É desesperador porque sabem que o resultado não será bom se não der um jeito, não ajudar, não parar, não mudar a rota, não gastar. O resultado será trágico. E a mãe e o pai sabem disto. Então, pede como se viesse desesperado pedindo socorro. Padre, o que fazemos? Nossa filha, nosso filho que tanto amamos, que cuidamos, que damos tudo, está nessa situação. Qual é o nosso olhar diante desta juventude diante dos adolescentes que estão aí desesperados, sem esperança para o dia de amanhã? As imagens ali embaixo dos imigrantes que a Caritas cuida tão bem. Aqui nós temos o padre Emerson que é o presidente da Caritas Regional que tem um trabalho magnífico, gente. A Caritas, tanto regional quanto as diocesanas, nós não vemos, mas eles fazem um trabalho encantador. Lá em Curitiba eu consigo acompanhar mais de perto pessoas que chegam como imigrantes sem saber o que é, aonde, o que será o amanhã, mas tem alguém da igreja que abre os braços e vem cá que nós te ajudamos. Somente isso é o suficiente. Você não vai passar fome. Nós vamos te ajudar nos documentos, legalizar a documentação. Nós vamos te ajudar a encontrar uma casa. Você não vai precisar mendigar. Nós vamos, na medida possível, termos um emprego. Trazer para o humanismo aqueles que saíram por um motivo ou outro e nem vem o caso, a gente nem pergunta por que saíram de lá. Trazem, nós damos humanidade. Esse é o papel da igreja. Então, aqui está o pai que foi passar o rio e acabou se afogando com a filhinha embaixo da camisa. a mãe viu ele se afogar. Então, quantos desses não sofrem no translado de um local para outro? Depois, os adolescentes ali que estão aí desesperados também. Então, são os olhares que nós temos para a nossa sociedade, nossa comunidade que está na nossa frente e, às vezes, nós não conseguimos enxergar. vejam, aqui eu vou voltar à imagem, aqui, esse que é um bom samaritano, é um homem caído que precisa de um bom samaritano e pode ser o professor, o catequista, pai, a mãe, alguém da igreja, precisamos ter bons samaritanos. Senão, não se reergue, não levanta, não tem jeito. Aqui, nós não vamos parar nesses números aqui, nessas telas. Um é o que vocês estão enxergando bem pequenininho. São dados estatísticos sobre as ameaças à vida nas várias instâncias na sociedade brasileira. Aqui são os dados estatísticos a nível de país. No final de cada dado ali tem um número, tipo aquele primeiro, o número 30. Então, é o número 30 do documento. Então, para ler em casa, adentrar, porque são tantos números, pesquisas, percentagens que vão passando por ali. aqui, nesta tela, está falando sobre a criança e o adolescente. Como que estão as crianças e os adolescentes em território nacional? E as estatísticas são alarmantes. Não é uma questão fácil de detectar. Eu não conheço as casas de vocês, mas eu acredito que vocês moram numa casa digna, tem quarto, tem colchão, guarda-roupa, banheiro, sala de descanso, varanda, até garagem. E quando nós saímos com o nosso carro por controle remoto, ligamos tudo, saímos e vamos para o pátio da igreja, tem estacionamento, e a gente não consegue visualizar isso daqui. Por isso que tem que sair. Quando a diocese propõe missões, é para a gente sair, ir e ver, enxergar as pessoas caídas. Porque no nosso ritmo de vida nós não somos ainda habilitados a ver. Se você fizer uma análise do teu ritmo do dia a dia, trabalho, casa, academia, curso, natação, mercado, shopping, loja, não sei no que vocês vão mais, não falem, tem uns que vão se denunciar, salão de beleza, mas veja que não vai na periferia. A gente não sabe o que tem lá. não sei se alguém que está ligado aqui à pastoral da terra, que vai no meio dos cem terras. Nós não temos, nós ficamos naquilo que a mídia diz. A gente não pisa na lama da dor humana. Nós como padres temos essa possibilidade que nós entramos na casa de vocês, que são tudo ricos, mas entramos na casa dos pobrezinhos. entramos num quarto de hospital que é pago ou pelo plano de saúde, mas entramos na enfermaria. Nós vamos nas fazendas, mas vamos nas pequenas propriedades. O padre, ele é um pai de todos, um pai espiritual, não pode escolher onde vai. Então, nós temos condições de adentrar esse mundo. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito. os cem terras, o bispo me mandou para uma paróquia e tinha o maior assentamento de cem terras da América Latina. 1.676 propriedade de 5 a 7 hectares. Só que cada propriedade tinha enormemente mais de uma família. E lá eu tinha 28 comunidades no interior para me atender como padre, sozinho. A experiência fantástica. experiência humana. De você chegar numa realidade onde não tem nem esperança, mas ela tinha fé. Digo, eu estou aqui. Ia na casa de prefeito, dos vereadores, de fazendeiros, mas nunca deixei de ir também na casa de pessoas que não tinham nada. E tinham, muitas casas tinham tudo e ofereciam tudo. Então, nós precisamos pisar na lama da dor humana para nós perceber estas realidades e nós temos dificuldade de fazer isto. Por isso que, às vezes, quando a igreja nos proporciona umas missões, visitas missionárias, projetos, abraça-se com carinho. Isso nos torna tão humanos. Nos traz de volta em cima da sola dos nossos pés. Aqui, agora, a desigualdade social e econômica que é alarmante na nossa realidade. a vida do nascituro. Aqui, gente, aqui dói. Eu não vou gastar tempo, mas só mencionar aqui. Cuidem, porque nós, a pergunta que eu fiz lá no início do cardeal Dom Aloysio, você acredita na CF, na campanha da fraternidade? Sim, acredito. A CF diz que nós devemos defender a vida intrauterina, a partir da concepção. E o que nós encontramos de católicos defendendo o aborto? Muitos. E não são católicos de sexta-feira santa, são católicos de eucaristia quase diária ou dominical, bons dizimistas, bons na liderança, mas que defendem o aborto. Não é o que a igreja pensa. A igreja defende a vida a partir do encontro do óvulo com o espermatozoide. Aqui nós compreendemos que há o sopro do espírito. Aqui começa a vida humana. Antes é matéria masculina, matéria feminina. Aqui é vida humana. E com o sopro divino passa a ser humano. Nós defendemos aqui. Não é teu princípio, tua liberdade de defender, falar, explanar, postar na internet, mas como líder da igreja não estão autorizados a defender o aborto. Nós defendemos a vida. E esta realidade dói. Dói muito. porque encontramos muitas realidades dessas que são ações cotidianas, gente. E nós, padre, não conseguimos acompanhar porque nós pegamos já o resultado, as dores posteriores ao aborto de mães e pais, especialmente a mãe que não consegue se recompor. E aí nos pede ajuda. Nós podemos, mas não podemos ressuscitar aquilo que foi matado. não tem jeito. Então por isso a igreja não tira esta visão da teologia moral de defender a vida. Não. Por mais que os modismos estão aí, a busca da beleza está aí, da estética está aí, do consumo está aí, do corpo perfeito, mas a igreja tem uma forma de orientar os seus fiéis. Depois, o desemprego. Está tão difícil de a gente reequilibrar o emprego no Brasil. Temos esperança. Mas está tão difícil as taxas duras de pais, mães que não têm emprego para dar de comer os filhos. Eu me dói porque eu tenho, gente, para mim não me falta nada, eu tenho um dos melhores carros que alguém tem em Curitiba, se vão conhecer, eu vou tirar um selfie e mandar para vocês. Moro num apartamento, no centro da cidade, tenho tudo, a CNBB me dá de tudo, do bom e do melhor. tem cama agradável, ar condicionado, tenho tudo. Mas quantos pais e família que não têm? Eu nem filho tenho, tenho meu salário, mas quantos pais que estão aí se lamentando, pedindo para dar de comer os filhos. Então, o desemprego é tão alarmante na nossa realidade. Olha esta imagem, já viram alguém assim? Ah, padre, eu já passei por essa. Doenças emocionais ou doenças psicossomáticas. Aqui é um tema, nas paróquias peçam, os psicólogos estão habilitados para falar desse tema aqui. Mas temos que compreender. Nós, padres, somos os primeiros, nós temos que compreender essa realidade. não dominar ela, não conseguimos, nós temos que ter noção, noções de como orientar uma pessoa que está aí, caída pelas doenças emocionais. Como reerguer? Eu tive o privilégio de que no primeiro ano, eu era diácono ainda, a minha diocese de Guarapuava, eu sou do clero de Guarapuava, eles me propuseram uma pós-graduação em aconselhamento e terapia do ser. Dois anos estudando para poder tentar compreender isso aqui e ajudar as pessoas. Foi o que salvou meu trabalho pastoral. E como eu trabalhava, sempre trabalhei muito sozinho nas paróquias, em paróquias grandes. Então, secretaria abarrotada de gente. E como resolver problemas emocionais graves, gravíssimos, em meia hora e vinte minutos. Tem que ter técnica e consegue. a ciência é tão nobre que ela nos dá diretriz, as pesquisas nos dão diretriz e como fazer. Essa doença do século está destruindo muitos. Está levando nós ao desencanto pela vida, família, pela sociedade, desencanto pela política, por tudo. Está jogando nós para baixo. olha a posição do rosto do homem ali, ela joga para baixo para olhar o dedo do pé e o próprio umbigo. Não olha o horizonte. Cuide quem anda cabisbaixo e sinais preocupantes. Nós somos criados, corpo ereto, queixo reto e horizonte. Esperança. Não somos feitos para andar chorando nos meios fios. Então, as doenças emocionais que chegam nas nossas paróquias são tantas. Precisamos ficar atentos. Acidentes de trânsito. Humberto dizia que a Humberto e a Edi, eu vou dizer só a Edi que senão eu erro o resto. Eles diziam que a Avenida Colombo é a sexta mais violenta, a oitava mais violenta do país. E quem que anda nessa Avenida Colombo? Nós. Então, a campanha da fraternidade deve me fazer que a hora que eu estiver no meu volante, eu seja mais humano. Tudo bem, a buzina está ali para usar, mas evite que errar é humano. Claro que as mulheres que são barbeiras, tem barbeiros, tudo isso. Machista, não vai publicar isso porque senão o bicho me pega. gente, até todo mundo erra, claro que tem erro no volante que é fatal, claro que é, a gente sabe, se vocês acompanharam agora semana passada, aquele acidente na Serra da Esperança e aquilo me chocou durante três dias, eu rezei todos os dias para me recompor, porque eu vivo no carro, vivo no volante, eu digo que minha vida é mais em cima dos pneus do que na casa. eu procuro cumprir todas as regras de trânsito, muito raro eu burlar uma regra, eu procuro que como cidadão e padre eu devo cumprir. E naquele acidente eu percebi que não basta eu cumprir, os quatro carros que foram, teve um que foi arrebentado no meio, a carreta passou por cima. A violência no trânsito é de tamanho, claro que pelo jeito foi problema mecânico da carreta, faltou freio, mas o perigo nas estradas é muito, muito grande. Eu vou passar para vocês um vídeo que vocês podem, quiserem se inspirar para fazer aqui em Maringá, seria interessante. Em Curitiba foi fundada a pastoral não vou lembrar o nome, mas é uma pastoral que cuida dos acidentados, então lá nós temos um hospital que é especialista em cuidar de acidentados, fratura lá, não sei como é o nome, essa pastoral atua dentro desses dois hospitais, o que que eles fazem? Acolhem, ficam perto, falam de Deus, acalmam, a hora que eu não sei quem já sofreu o acidente, o acidente ele traz toda a potencialidade de energia aflora-se e você fala, gesticula, embravece, xinga, a pastoral acalma, traz a humanização diante de um acidente, encaminha o que precisa, tem o videozinho, é um video rápido, mas aqui nós não vamos passar, mas eu deixo no pendrive, vocês podem compartilhar, dessa pastoral tão bonita, por que não de repente fazer aqui em Maringá? ver qual hospital que tem mais recebe mais acidentados e atuar lá, especialmente fim de semana, de sexta a domingo à noite era a hora da pastoral atuar. Então aqui estão os acidentes de trânsito, depois os conflitos no campo, citava rapidamente, quantos conflitos na área de ribeirinhos, sem terras, quilombolas, indígenas, tantas realidades. A intolerância virtual, como que nós estamos usando a internet, os meios de comunicação, quanta agressão a partir do WhatsApp, gente, quanta gente dizendo sair desse grupo e até da família, como é que é? Eu te bloqueio, né? Bloqueio porque eu não te quero mais, quanta intolerância, destruição, às vezes, de casamento, de família através dos meios de comunicação. E aqui tem uma estatística, olha, quantos por cento de mortes acontecem por esses meios aqui? Apologia e incitação ao crime contra a vida, aqui está o sinal da arma de fogo, racismo, intolerância religiosa, neonazismo, e ali seguem as outras estatísticas, são ofensas contra a vida, estão aí, no nosso meio, nas nossas comunidades, e fortíssimo. E aí vem o apelo para que a gente possa identificar no meio dessas, dessas trevas, tantas, identificar luzes, tem luzes? Muitas, muitas luzes. E aqui nesse número 72 aparecerão as tantas luzes que tem na igreja. Essa eu faço questão de ler para a gente ter noção de quantas. Aqui tem uma síntese, né? Milhares de agentes das 26 pastorais sociais aqui no Paraná, nós temos 26. Dentro, no Brasil, dentre elas, a pastoral da saúde, pastoral carcerária, pastoral do povo de rua, pastoral do menor, pastoral da sobriedade, pastoral da pessoa idosa, do grupo pró-vida, da pastoral da juventude, das pastoral da AIDS, pastoral da mulher marginalizada, pastoral familiar, da comissão pastoral da terra, do conselho indigenista missionário, e tantos outros. Aqui eu imagino que vocês têm pastorais e movimentos próprios aqui da arquidiocese, que são sinais de luzes diante do mundo da escuridão. E a gente precisa muito destas luzes iluminando o nosso olhar. Agora, esse questionamento. Vira ali o mito do Narciso? Depois pesquise lá, não vou contar o mito aqui. Basicamente é isso, ele perde a vida, ele se afoga, se mata, por causa do egoísmo, enxergar-se a própria beleza. E aí se lança no seu próprio egoísmo. E aí a pergunta que está lá em cima, qual será o nosso olhar a nós e ao próximo? E aí vem uma provocação diretamente para a arquidiocese de Maringá. Aqui, na arquidiocese de Maringá, com base na sua paróquia, quais as fraquezas ou sombras que ainda não olhamos? Compreenderam? Então, refletir lá na paróquia, quais fraquezas e sombras que a gente ainda não viu, ainda não percebeu. A paróquia tem um projeto pastoral para atender a idéticos? Não tem. Então, entra aqui. Tem a pastoral da sobriedade? Ah, padre, não temos. Entra aqui. São sombras que ainda a gente não viu. A outra pergunta, quais são as ameaças eminentes? O que é que está acontecendo no território paroquial que nós não estamos atentos e que vai desembocar num problema social, psicológico, comunitário? Vamos citar um exemplo. Tem na paróquia uma equipe preparada para atender pessoas com doenças emocionais? Vamos para a pastoral familiar? Pastoral familiar está estruturada com o setor bom pastor? Se não está, tem uma falha, porque precisa. Os jovens que se automutilam, eles podem ir na paróquia e encontrar ajuda, consolo, ombro amigo, direção de vida? Se não temos, é preciso rever. Então, aí estão as ameaças. E a terceira questão quais forças encontramos na nossa paróquia? E aí é amplo, quase que imenso o número das forças. Vocês, líderes, são uma força ou uma fraqueza? Ufa! O senhor gravou aí, né? Ah, lado positivo. Então, os líderes de uma paróquia, o CPP, é uma força. celebrações e sacramentos, força ou fraqueza? Força! Tá? A estrutura da paróquia, o prédio, é uma força ou uma fraqueza? Força! E ali vai. Pastorais, movimentos, pessoas, o dízimo de vocês, vocês têm muita força. Tá? É preciso identificar as sombras, as ameaças, mas não deixar de identificar as forças, pra gente não ficar só na escuridão. Vocês vamos focar na luz. Essa é uma tarefa de casa para o grupo da paróquia, né? Vamos fazer juntos na paróquia, vai no WhatsApp também. Aqui, esta é pra vocês pesquisar em casa. Tudo está interligado. Essa é uma canção que eu gostaria que vocês pesquisassem e escutassem individualmente no seu celular, lá em casa, não aqui. Ah, já pego o celular. Essa canção foi feita por um padre de Ponta Grossa chamado de Sirineu Kun. O padre Sirineu é um compositor. Ele leu a Laudato Si do Papa Francisco e sintetizou ela numa música. e ela fala muito de que a vida está 100% interligada. Ninguém de nós é uma ilha. Nós estamos ligados com o cosmo, com a natureza, com a fauna, a flora, e aí, incomparável, mas ligado com os irmãos. Então, não dá pra nós viver como uma ilha. Não tem jeito. Não podemos imaginar nós vivendo como uma ilha. anotaram lá? Ah, eu passei mais que o normal. Agora eu vou trocar, eu estou indo para a parte 2, que é compaixão. Lembra da primeira pergunta que eu fiz lá? Quando foi a última vez que você sentiu compaixão? Conseguiu identificar a última vez? Foi difícil? Quando foi a última vez que eu senti compaixão? Essa parte ela é feita de sete subcapítulos, subtítulos, e desenvolve todos eles mencionando, refletindo sobre o que é ter compaixão. Eu passarei rapidamente algumas partes e outras eu vou parar um pouquinho. Fite os olhos nesta imagem e faça uma leitura dela. aparece o cursor do mouse lá? Não? Ixi, então não vai dar. Eu vou falar pela posição da... Ali embaixo do banco tem um homem caído. Nós estamos conversando sobre o bom samaritano, está caído ali. os outros quatro, as outras quatro pessoas estão preocupados com esse homem caído? Olha o tema, o título lá, indiferentismo. Eu nem aí. Não é meu parente, não é meu irmão. Agora veja o homem que está no lado esquerdo da tela. Ele está sentado de lado. Ele está preocupado com esse senhor de idade que está no meio? Também não. Indiferentismo. E o do meio está preocupado com os do lado e o caído? Também não. Do lado direito da tela parece ser duas senhoras e elas estão possivelmente olhando o WhatsApp. Não por ser mulher, olha a posição do corpo delas. Não estão nem aí com o senhor de idade, nem aí com o outro, vai saber o que está passando no coração daquele senhor, ainda mais o caído ali. Na Assembleia do Povo de Deus em Curitiba em setembro foi pego as diretrizes da ação evangelizadora da CNBB e transformado em prática aqui para o Paraná. e aí vieram os quatro pilares da casa. Um dos pilares, o terceiro pilar chama-se caridade. Então o primeiro, palavra, pão, caridade e ação missionária. Palavra e pão, tranquilo. Eu ler a palavra, ouvir a palavra, eu comer o pão da Eucaristia, tranquilo. A hora que chega na caridade, isto exige, porque aquele está falando de mim com Deus, aqui é eu com o outro. E aí exige, porque a caridade exige um sair de mim mesmo. Aquela imagem do bom samaritano. Parar, desembarcar, mudar a rota, diminuir o ritmo, botar a mão no bolso, passar a noite, dar tempo, exige. A caridade exige isto. Então, os pilares, eles vão tornando difíceis. Depois, o quarto pilar é a ação missionária. Aí exige mais ainda, porque além de me dar o tempo para o outro, eu devo sair. Por isso, durante os quatro anos, os dois primeiros pilares serão colocados em prática, os outros dois talvez não. Só para nós entender como é difícil a gente ser caritativo. é muito mais prático e fácil a gente se tornar indiferente. E aqui, eu gostaria de ler esse poema da Cecília Meireles. Pode fitar os olhos na tela e acompanhe. Como se morre de velhice ou de acidente ou de doença, morro senhor de indiferença. Da indiferença deste mundo onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Na ausência areia movediça onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me senhor do horizonte sem estímulo ou recompensa onde o amor equivale a ofensa de boca amarga e de alma triste sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice nem de acidente nem de doença mas senhor só de indiferença. Aí a pergunta a partir disso qual será o nosso olhar? Será que conseguimos eu vou fazer uma pergunta bem pessoal para vocês nós estamos aqui há uma hora e meia conversando vocês estão ouvindo eu estou falando você conseguiu ter um olhar mais cristão? Sim ou não? Eu já vou feliz para Curitiba. Essa campanha da fraternidade precisa moldar o nosso coração eu digo o meu coração de padre primeiramente então qual é o nosso olhar agora? as realidades estão aí nós estamos acompanhando qual é o nosso olhar? o meu olhar? o teu olhar? E agora eu vou passar esta imagem aqui eu vou pular alguns pontos como reconhecer a dignidade de uma pessoa? E a pergunta que eu fiz antes Deus tem compaixão de nós? Você concorda que ele tem? E agora é um desafio um pouquinho maior tá? Olhem esta imagem conhece esse homem de branco? Sim ele está num presídio na quinta-feira da semana santa lavando os pés dos presos não passa no teu coração mas papa eu sou líder da igreja tantos anos e o senhor não vem lavar meus pés eu sou uma pessoa justa eu promovo o bem eu sirvo ajuda o padre eu sou líder e o papa vai lavar os pés daqueles que nós consideramos que são criminosos será que o papa é justo? Será que o papa acredita no bem e na misericórdia? Fite os olhos nesse senhor que está bem no canto esquerdo da tela olha a posição das mãos dele e a posição do rosto dele eu estou fugindo da tua câmera agora olha os que conseguiram eu não vou levar a cadeira lá esta posição da mão o que é que você fica pensando quando você faz isto? é como se ele dissesse não pode o santo padre lavou os meus pés será que eu mereço? será que eu sou digno? e ele está ali sem entender o que estava acontecendo olha esta imagem aqui olha o rosto dos presidiários eles não compreendem esta cena para nós isso aqui é injusto o papa fazer isto ir ao encontro daqueles que fizeram mal social cometeram crimes e às vezes até abomináveis mas o papa está lá e aí a pergunta que se faz o papa aliviou a dor desses presidiários? sim o papa tirou eles da prisão ou não? não ele só os tornou mais humanos por isso quando vocês a igreja opta por defender os necessitados cuide no pré-julgamento a igreja é mãe e a mãe não vê a cor da pele do filho não vê quanto que ele tem na poupança se ele trocou de carro ou não a mãe é mãe de um filho não das qualidades e desqualidades de um filho a igreja é mãe e é mãe de todos os filhos o papa está tomando atitude de pai atitude do bom samaritano não sei que cor que é tua pele mas está precisando então estou lá não sei como é que é tua história tua família mas se precisa eu estou aqui a igreja pensa assim e assim nós devemos conduzir os nossos caminhos a perceber a nossa ação pastoral eu vou passar novamente as imagens rápidas até chegar nessa daqui o que é mas afinal o que é ter compaixão e aí vem a imagem compaixão é ter mais coração nas mãos essa é uma definição de São Camilo de Leles foi o homem que saiu das riquezas do pai e da mãe o pai dele era militar a mãe empresária deixa a herança e se dedica a cuidar dos enfermos sem ganhar nenhum salário depois funda a congregação para cuidar dos enfermos colocar o coração nas mãos esta imagem aqui que eu gostaria que vocês ficassem também essas duas imagens qual desses lados que você como líder é verdejante ou sem vida agora eu estou mais seco do que ver mas tem umas foinhas verdes então ah desculpa dá bem que vocês me avisaram agora veio a imagem compreenderam ali qual que é a porcentagem de vida e de morte na tua liderança na igreja você acredita mais em qual quais desses lados e agora aquela imagem que tu me ajudou a fazer antes nós acreditamos na restauração ou na retribuição aqui o exemplo do cabelo das mulheres na nossa ação pastoral nós podemos acreditar em restaurar a vida naquilo que é preciso ou será que não temos condições quando nós voltar agora para a paróquia será que a gente consegue olhar aquilo que antes nós não olhávamos não acreditávamos e conseguir restaurar e agora eu gostaria de passar rapidamente eu não vou parar nem trabalhar o grupo com esta realidade aqui olhem esses casos aqui todos esses casos eles chegaram na tua paróquia buscando ajuda e o que você faria diante desta realidade então a primeira lia a Lívia ela tem 18 anos a situação da Lívia ela é lésbica possui uma namorada ela vai para a balada com a namorada toma todas engravida e nem mesmo faz ideia quem seja o pai da criança não pode contar para a namorada ela ama a namorada quer viver junto jamais pode contar para os pais ela acha que isso é pior e ela está pensando em fazer aborto e ela vai na paróquia e te encontra e o que você vai falar para ela o outro caso ali do Pedro o Pedro ele tem 94 anos ele é um idoso automaticamente perdeu o sentido da vida cai na escada quebra o quadril não tem mais desejo pela vida está pensando em se suicidar de forma assistida mas ele vai na missa e te encontra e o que isso vai dizer diante dessa história o Paulo Henrique tem 16 anos a namorada dele termina com ele ele por sua vez não aceita o fim do relacionamento começa a auto mutilar se e ele esconde tal situação dos pais mas se abre com um amigo do grupo de jovens o que esse amigo vai dizer para ele a Ana Paula professora em crise eu nunca sabia que professora entra em crise né mas Ana Paula é 32 anos na força do trabalho ela é professora percebe que uma aluna de 8 anos está faltando seguidamente as aulas a menina é filha de uma mãe prostituta de um pai traficante de drogas a professora desconfia que a menina está sendo levada junto à noite e agora ela denuncia ou não e o Samuel de 28 anos ele é pai viúvo a esposa morreu ele tem duas filhas uma de 4 anos e a outra de 2 anos as meninas não possuem mãe ela está morta nem mesmo os avós nem paterno nem materno todos são falecidos e o pai o Samuel descobre que tem uma doença terminal e o médico falou para ele que ele tem 3 meses de vida e ele foi na paróquia encontrou lá e disse o que eu faço então vamos lá passa por nós uma série de conselhos gente tem coisa mais mais pesada que essa que nós encontramos na paróquia e nem sempre nós temos a resposta lá da Lívia então ela encontrou você que veio na formação no dia 3 de fevereiro ouviu o padre Valdecir sobre a campanha da fraternidade e você aconselhou a Lívia e ela manteve a gravidez desejando entregar para adoção após o nascimento só que teve um detalhe ela se encantou com a gravidez manteve escondido dos pais obviamente mas quando a criança nasceu ela não quis doar você convenceu ela não abortar e nem doar o velhinho o seu Pedro ele te encontrou lá na porta da secretaria e você aconselhou após trabalhos de conscientização o Pedro retornou o gosto pela vida e pôde viver mais algum tempo de forma digna o Paulo Henrique aquele que estava se mutilando após algumas sessões com o psicólogo foi constatado que o problema real dele era o mau relacionamento com os pais não era com a namorada a automutilação era reflexo disso tudo se resolveu dignamente com ajuda espiritual e profissional aqui possivelmente a pastoral familiar estava no meio a Ana Paula aquela professora em crise a professora denunciou teve que mudar de cidade a criança continuou com os pais porém tendo acompanhamento do conselho tutelar essa é uma das mais pesadas ter que mudar de cidade em defesa da vida é uma opção difícil de se fazer mas ela optou por fazer o outro o Samuel pai viúvo em fase terminal teve acompanhamento da igreja confiando a mesma a responsabilidade pelas crianças a igreja assumiu direcionou porém do ponto de vista legal as crianças ficaram sobre a custódia do conselho tutelar ele o pai morreu dignamente e aí vem tantos outros casos que a gente poderia analisar e ver eu vi que o nosso ponteiro já está chegando às 22 horas eu gostaria de dar mais uma tarefa para casa posso? tá bom então anota lá vocês vão pesquisar no youtube ou no site da CNBB mas pode ir direto no youtube bem tranquilo CF é filme sobre a CF 2020 é um filme de 19 minutos você pode assistir hoje antes de dormir para compreender melhor a campanha da fraternidade tá mas coloca filme se você colocar só CF 2020 não abarca tudo filme sobre a CF 2020 e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL